Bem-vindos ao podcast Simplificar Negócios, o podcast que pretende ajudar a simplificar e otimizar aspectos do mundo empresarial. Eu sou o José Madeira. E eu sou o Sérgio Silverium. Junto vamos partilhar estratégias eficazes, insights, valiosos e dicas práticas para ajudar empresários, empreendedores e gestoras a tornarem os seus negócios mais eficientes, ágeis e bem-sucedidos. Então, traz o teu café e junto vamos se empregar negócios. Olá, bem-vindo a mais uma sessão do nosso podcast, do habitual, sempre com pessoas interessantes. Esta vez fizemos algo que nunca fizemos e voltámos a recandidatar ou recontactar uma pessoa que nos inspirou bastante, uma mulher altamente com elevada performance nas suas atividades, que tem imensas experiências em alguns segmentos. Num mundo de beleza, que as mulheres gostam sempre daquela coisa linda. E também na parte que tem a ver do coração e casas, essas coisas. E a Marisa Ferreira. E pronto, nesse sentido, eu e o José Madeira, como sempre, que vai dar seguimento aqui à nossa conversa. Vamos seguir um bocadinho o contexto da última conversa que nós tivemos com a Marisa sobre as lisas e essas coisas. porque nada é estático. Há sempre upgrades agora com as novas evoluções, com as tendências. Com os outros candidatos que nós já tivemos entrevistados, acho que é uma boa altura de refrescar um bocadinho a memória e acrescentar algo mais, como foi dito, mas mais noutros sentidos. Sim? Exatamente. Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Depende da hora que nos estiver a ver. Nós estamos a gravar de tarde. Então, vamos continuar. O outro podcast que nós fizemos com ela seria o Porquê Não Fecho Mais Negócios. E vamos dar continuidade a porquê que os empresários não fecham mais negócios. E a Marisa, na altura, até terminou com um desafio que muitos empresários não sabem é o que é que querem, não é? Ou para onde é que querem ir e não têm plano. E então, se calhar, poderíamos continuar por aí, ok? Marisa, viva! Olá, José. Olá, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pelo vosso convite. É uma honra voltar a estar aqui convosco e naquilo que eu puder ajudar, para mim, é uma alegria. Pois é, José, é verdade. Eu acho que aqui uma das questões, muitas das vezes, iniciais é o empresário, não é, tem um sonho, não é, de levar a sua empresa a um certo patamar e pensa no objetivo final, não é? Não pensa é como é que eu vou lá chegar, não é? Portanto, muitas vezes não tem um plano. Ou mesmo, muitas vezes, também acontece uma empresa já criada que tem ali algumas objeções, não é? Algumas coisas por ultrapassar e, em vez de corrigir o que está menos bem, já pensa no futuro. Mas a verdade é que se nós também não tratarmos de base o que está menos bem, o futuro não vai ser tão promissor se começarmos a fazer tudo by the book. Mas tu notas que a maior parte das empresárias não têm, nem percebem, são tão mais ligados à parte operacional do que à parte de vendas. Não há assim, há pessoas que nem sabem, se olharem para a sua vida, os contactos que as usam dia a dia, essas coisas todas, eles não têm, acho que te falta o alicerce pilar. Tu, na tua ideia, o que é que tu achavas? Mas devia haver uma academia, olha, queres abrir uma empresa, tem que ter estes pilares para arrancar? Isso fazia sentido? Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que isso está presente em bastantes empresas, inclusive. Até aquelas empresas com uma boa faturação. Mas eu acho que isso está presente em muitas as empresas, porque eu acho que é assim, podem ter esse departamento ou não, não é? Ok? Mas também há uma opção, que é se não tiverem, delegar essa função em outra pessoa ou outra empresa. Agora, sem dúvida, eu já tinha dito da última vez que o mais importante no negócio é o marketing e as vendas. Ou seja, nós temos que ser visíveis e o departamento de vendas, não é? Para aumentar os resultados. Mas, na realidade, está tudo dentro da produção e das operações. Pior que isso, também acontece muitas vezes, é o dono do negócio é aquele que está na produção e nas operações. E isso, aí é que está o verdadeiro problema. Portanto, acho que deveria haver um departamento de marketing e vendas. O dono fazer parte dessa gestão e perceber, não é? E onde é que se enquadra, e que deveria ser nas vendas, se não se identifica, não sabe como é que há de fazer. Então, colocar uma empresa ou alguma pessoa que faça essa parte. Porque, hoje em dia, há muitas pessoas que ajudam a nível das vendas e academias. E eu acho que isso é crucial, porque nós temos os contactos, não é? Vem o lead. Depois não há ninguém que faça a conversão. Não há um negócio nem mesmo. Ou seja, ela pegou aqui num ponto que já há anos que foi-se falar nisto e a mim me disseram e eu tentei e tento, tento fazer, que é, de facto, há muitas empresas que nascem, por exemplo, eu vou dar mesmo o exemplo da JMSI. A JMSI nasceu com a pessoa, a minha pessoa, sozinho, não é? E então, claro que fui daqueles que tive a fazer, do princípio ao fim, na empresa, tudo, não é? Desde a parte administrativa, comercial, operacional, tudo. Depois começas a colocar colaboradores. Mas, às tantas, aqui na nossa empresa, os colaboradores que fui pondo muitos são técnicos. Depois tens um administrativo. E o que vejo também de outros clientes e de empresas de amigos meus é que o departamento de marketing e vendas ou não existe ou é o último a ser criado. E como é que, porque é que tu achas que é assim e porque é que a maior parte dos empresários é sempre operacional e parece que não tem tempo para nada e por muito que nós queiramos subir aquele degrau e estar lá em cima, às vezes faz mesmo falta vir cá abaixo e estar a ajudar um cliente e ir ao cliente e fazer, não é? E ser operacional. Como é que nós largamos isto, aqueles empresários que começaram, não é? Foram eles que construíram a empresa, sabem a parte operacional toda, têm que subir e agora deixas de fazer o operacional para me dedicar muito a marketing e vendas e depois também temos as análises, não é? Temos a parte financeira, temos a... Que deveríamos estar no topo e deveríamos ter no organigrama esses departamentos todos e gerir-los todos. Mas tu dás por ti e estás a fazer o operacional. E eu falo por experiência própria, o Sérgio é outro exemplo e tantos que eu tenho aqui como clientes que eu sei que é assim que não tem depois tempo para essas coisas que dizem as mais importantes e andamos a apagar fogos nas urgências. Como é que nós mudamos isto, este paradigma? Em primeiro lugar, não te sintas mal porque isso é algo muito ruim e que acontece a muitas pessoas. É geral. Eu acho que inicialmente isso acontece porquê? Porque nós quando iniciamos um negócio próprio, por norma começamos a fazer aquilo com o qual nos identificamos, não é? Primeiro eu começo a fazer aquilo que eu mais gosto. E normalmente o que eu mais gosto é a parte técnica, dependendo dos negócios. Porque há negócios que têm produtos, há outros que não têm produtos, que é só serviço. Portanto, dependendo do negócio, normalmente nós começamos por aquilo no qual nos identificamos e eu não quero dizer mais fácil, mas sim o mais confortável para nós, ok? Então começamos a fazer aquilo que nós não identificamos. Portanto, se tu te identificas mais em produzir ou com tarefas técnicas, não é? Operacionais, tu não estás com a mente sequer virada para vendas. Então, como tu queres produzir, a tua ideia é, ok, eu tenho um produto e quero fazer chegar este produto a mais pessoas. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro vou montar um espaço, depois vou pôr isto aqui, não é a produção a funcionar, agora preciso de uma assistente administrativa. Porquê? Com a ideia de que o produto chegue ao cliente. Então primeiro começam com a parte da produção e as tarefas operacionais. Quando já estão mais confortáveis, porque o negócio já iniciou e vai ali a meio, começam a pensar, epá, mas eu agora poderia crescer, como é que eu podia aqui aumentar e aí começa o bichinho da venda. Mas pensam, epá, mas eu gosto, vamos dar um exemplo de informática. Eu não percebo nada desta parte comercial, eu não gosto nada de vendas, como é que eu vou fazer isto? Ou seja, aquilo com o qual nós não nos identificamos é o que vamos colocar como última prioridade até percebermos que o que nos causa mais dor, não é aquilo que para nós é mais difícil, se calhar é o crucial do negócio. Então por isso é que deixamos isso para o fim, porque é o que nos dói, é aquilo que nós não nos identificamos. Quando percebemos que aquilo realmente para desenvolver é necessário, começam-se a mexer e então a procurar alternativas e soluções. Portanto, isto tem a ver também um pouco com o mindset. E aí por isso é que eu digo que é necessário não só para onde eu quero ir, mas como é que eu vou para onde eu quero ir. Eu posso ter um processo que demora muito mais tempo e posso ter um processo que seja mais rápido. e o que acontece é que quando eu começo com o marketing e as vendas alinhadas desde de início, o meu resultado, o sonho que eu tenho, realiza-se mais rápido. Quando eu deixo para o fim, eu vou lá chegar, mas levei mais tempo. O que eu deteto e pela experiência que tenho para completar aquele processo, eu acho que as coisas, a maior parte, muitas atividades, principalmente quando está pendente ou está relacionado com o pós-venda, que é do sucesso, das pessoas que têm tanta facilidade e estão contentes, são felizes. Muitas vezes há recomendações de forma automática. O informático, por exemplo, o informático ou outras atividades, não pedem recomendações. Ou seja, uma coisa é eu pedir, outra coisa é eu a fazer. As recomendações podem ser que eu, no telemóvel, tenho os meus contactos e pedir aos amigos, à família, nem sei quantos. Muitas vezes nem sabem o que têm e nem usam, porque têm essa ferrinha de poder fazer. Uma das coisas que em tempo fizeste, também foi uma coisa engraçada, é que tu disseste assim, já pegaste uma vez os teus contactos e o teu telemóvel e ligaste para as tuas pessoas que te conhecem. Quem das tuas contactos sabe o que é que tu fazes? Muita gente até não sabe, da nossa família, da nossa família, do nosso telemóvel, basta olhar e ver e muita gente nem sabe. E isto é uma realidade. E é curioso... E outra ideia também é a comunicação. Nós achamos que estamos a comunicar bem para o exterior e às vezes não estamos. Portanto, nós achamos que todas as pessoas que estão connosco ou que nos conhecem sabem o que é que nós fazemos e depois, na realidade, não sabem. Isso acontece muito. É, mas eu identifiquei, eu gostava de ir muito mais longe. É uma coisa que nós abordámos a última vez e eu acho que... Muitas vezes nós levámos isso como ano-me-leve. E é uma coisa que, no meio da conversa que tu falaste agora, que para mim realça bastante. As pessoas não gostam de vendas, não gostam de contacto direto, não gostam... Porquê é que não gostam? Eu perguntei essa. E o que é que as pessoas tentam fazer? Bom, refugiem-se. Ou fazem isso quando as coisas já não estão a andar bem, não é? Quando as coisas comédem inclinam, ou que já não têm vendas, ou que não têm mais contactos, ou não sei o que mais. E refugiem-se normalmente para o marketing. Depois começa outro. Falaste muito bem em marketing e vendas. Muitas vezes fico no marketing e ainda continuo para o resto. Isto é outra história. Ou seja, a parte humana esquece-se. Faz sentido isso? O que é que tu pensas sobre isto? Eu acho que normalmente as pessoas não gostam muito das vendas por uma questão. É que normalmente no processo da venda, como nós estamos a falar de pessoas e há esta parte da emoção, não é? Porque as pessoas vão pela emoção. Há muitas objeções. É normal. Acontece. E as pessoas têm esse receio de lidar com essas objeções. Então, começam a perceber que o marketing e as vendas são necessárias quando não estão a atingir o objetivo que gostariam. E então focam-se. Ah, eu tenho que atrair mais clientes, não é? Então, viram-se mais para o marketing, para serem mais visíveis e para terem mais contactos, não é? Portanto, o lead. Mas aí é que vem a outra parte. Ou seja, é necessário o marketing por causa dessa visibilidade, a confiança e o reconhecimento, mas nós não conseguimos fazer vendas só com o marketing, não é? Portanto, tem que ser conciliado com o lado humano. O marketing vai facilitar, não é? Mas depois o lado humano é que vai complementar, portanto, todo o processo da venda. E, normalmente, claro, há várias estratégias e há várias técnicas para começar a tratar essas objeções. Se a pessoa não tem nenhuma experiência na venda, uma objeção o que é que vai provocar na pessoa que está a contactar, não é? Dor. E então a pessoa não quer fazer. Depois há muita ideia também na venda, eu já tinha dito isto a última vez, a pessoa pensa que está a impingir, que está a incomodar, que a outra pessoa não a quer ouvir. E eu acho que também tem que haver esta alteração de mindset, que é a venda. Eu vou dar o meu exemplo. Para mim, vender é servir, não é? É apresentar uma solução mediante o problema que a outra pessoa ou a empresa sinta. Portanto, eu estou ali para resolver problemas. Isso para mim é que é vender, é servir a outra pessoa. Quando nós temos uma ideia diferente do que é uma venda, já sabendo que vai haver algumas questões e muitas objeções do outro lado, como aquilo é desconfortável, não o querem fazer ou não estão à vontade. Aliás, eu até posso-vos contar uma história pessoal. Eu adoro vendas e identifico-me mesmo com vendas e é mesmo a minha praia, quem me conhece sabe. Tudo até que é contadores, informática, papéis, quem me conhece sabe, detesto, não é comigo e digo logo, olha, eu vou falar com alguém, alguém que faça esta parte. Porque eu não percebo nada disto. E eu acho que isto também é importante, é nós fazermos aquilo que gostamos e aquilo que nos identificamos. Se há algo que nós podemos aprender, não é? Volto a dizer, nós podemos aprender, mas se há algo que não me deixa feliz fazer, então é melhor pedir alguém para fazer. E às vezes também, ainda o Tieto estava a comentar isto com o Sérgio, estávamos a falar, e o facto de nós andamos aqui a tentar fazer algum marketing, o tempo também é muito importante e nós todos temos o nosso tempo limitado. E se nós queremos também fazer nós, a parte do marketing, estar dentro, é complicado. A gente já não tem horas, não é? Temos que tirar de onde para pôr aí. Agora, ou subcontratarmos, ou arranjarmos alguém com uma marisa para nos fazer esse serviço, volto a bater no mesmo tecla, é, sem a nossa ajuda conseguem fazer algum desse tipo de trabalho, têm ferramentas que nos conseguem trazer leads válidas para nós vendermos mais. Porque eu e o Sérgio, por exemplo, as nossas empresas, nós, eu se calhar só em 2018 é que comecei a pôr coisas de uma forma um pouquinho mais profissional nas redes sociais. Mas até lá eu vendi. E eu fazia zero de marketing, não é? Preocupava-me zero com marketing. Preocupava-me com vendas. Porquê? Por sendo técnico, indo aos clientes, nós os informáticos também temos muito... O cliente olha muito para nós como alguém que gostam de falar também porque somos especialistas naquela matéria e eles gostam de nos ouvir e até é fácil tu venderes também porque tu dás a tua opinião, pá, o computador de SPTO, o software, não sei o quê. E então eles gostam muito e a gente... A minha confiança. Nós fazemos a venda por si só, tendo a fazer a parte técnica, já estamos a fazer a venda. E eu costumava dizer na brincadeira, se eu fiz zero esforço, pelo menos até 2018, em questões de marketing e cheguei onde cheguei a vender e a empresa... Infelizmente, sempre tudo a correr bem e a crescer. Imagina se tivesse aqui uma coisa como deve ser, um parlamento e a fazer as coisas como devem ser, bem montada, bem pensada, porque de facto nunca houve e ainda hoje, já estamos melhores, logicamente, mas ainda não está como eu sei que se pode chegar, não é? E aí a gente convidar-nos as Marisas para vir aqui falar. Nós próprios estamos a tentar fazer este caminho, não é? Já há uns tempos. O que é certo é que eu acho que deveria, ou então as tentativas que já fiz, percebo que se eu não dedicar tempo, as coisas não andam. Posso estar errado. Acho que a mesma outra empresa que é subcontratada precisa do nosso tempo e nós às vezes não temos e depois a culpa é nossa por as coisas não andarem. Há uma forma mágica para eu... Eu não posso... Eu digo-te assim, Marisa, eu não tenho tempo para dedicar ao marketing. Ou então tenho que tirar aqui já de outra parte, onde dá uma hipótese. Como é que nós podemos e como é que os microempresários que fazem tudo um pouco conseguem ter resultados positivos para poderem fazer um investimento que justifique em marketing e que lhe traga mais vendas? Então, José, para já eu acho que nem sequer devias dedicar ao marketing. Tu, enquanto José Madeira, não devias dedicar ao marketing. Agora tive aqui um insight que isto acontece bastante, que é, inicialmente até nas microempresas, que é a visão do negócio e pensam muito no custo em vez do investimento. Este eu acho que para mim é o primeiro ponto, que é, eu quero reduzir custos, não é? Então, ainda não estou preparado para avançar já com aquilo. Ah, ainda é melhor não fazer já o marketing. Ah, é melhor não contratar ninguém para as vendas. E se calhar aqui o pensamento ao processo está invertido. Se eu olhar como um investimento, o meu retorno vai ser maior. Ok? Então, tenho que pensar assim, como é que eu posso crescer? Porque se eu fizer o investimento certo, o retorno vai ser bem maior, com menos tempo. Portanto, eu ganho tempo e ainda ganho mais, não é? Portanto, ganho tempo e ganho mais dinheiro. Esta é logo a primeira, portanto, de ver como um investimento e não ver como um custo. Depois, eu acho que nós devemos também procurar, pesquisar especialistas em cada área. Porque, imagina, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de vendas, não é? E vou querer fazer tudo. Então, mas se eu não percebo nada de marketing, eu vou fazer marketing? Eu não vou fazer. Eu acho que vou fazer, mas depois se calhar não vou fazer nada de jeito. Porque há marketing e há marketing, não é? Portanto, porque há marketing, se calhar só visibilidade, mas há marketing, há sites, há tudo direcionado para as vendas. E isso é o que me interessa, porque eu quero é ter retorno. Portanto, nós temos é que achar alguém, não é? Que desenvolva todo o marketing direcionado para vendas. E depois ter alguém nas vendas que faça essa conversão dos contactos. Portanto, eu costumo dizer cada especialista na sua área. E ver isto como um investimento e não como um custo. Outra questão que acontece é, quando a pessoa quer fazer tudo, acaba por não fazer nada. Porque é humanamente impossível. Eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo fazer o marketing, as vendas, a produção, as operações. Esqueçam. É impossível. Até porque qual é o lado que vai ficar mais afetado. E isto é certo. É o pessoal, inclusive. Porque se eu só vivo para o trabalho e que não tenho tempo para nada, o meu pessoal vai também estar mal. E se eu, pessoalmente, estou mal, tudo o resto à volta vai correr mal. Então, nós temos de definir tempo para todas as coisas e colocar as pessoas certas em cada tarefa. Agora, analisar isto como? Não, isto é um investimento que eu estou a fazer no meu negócio que em X prazo de tempo, não é? Um curto tempo, vai começar a ter retorno. Eu, se calhar, agora tenho, vou ser simpática, 5 clientes, passo a ter 10 ou passo a ter 7 e depois passo a ter 15 e vou desenvolvendo conforme eu vou crescendo. Mas este crescimento permite que eu, a pouco e pouco, vá cada vez mais fazendo novos investimentos, novas melhorias. Sabes que às vezes, isto é tão muito bonito, falamos, às vezes o desafio é encontrar a pessoa certa para que entenda todo o nosso negócio e consiga encaixar, tipo, sei lá, um estou de obras. Ele toca no homem que faz a produção, da construção, o outro faz a engenharia, o outro faz não sei quantos, e o outro é o eletricista. E é a nossa área, cada vez está a ficar mais igual. Porque, lembro-me, não é só a informação de formato que não há, hoje é a área de fotografia, a área de isto, a área de internet, é milhares de coisas que, antigamente, nós já olhámos a evolução, a ser profissional hoje na nossa atividade é muito desafiante. E nós, e o Zé, falámos muito só gestão, não é? Gestão conecta-se cada vez mais com vendas, com vendas para saber ler os dados, para ter a entender o que é que temos a fazer, isso é outra área. E eu, cada vez mais, digo assim, a parte financeira tem várias áreas. O departamento financeiro tem a sua visão de como é que são os números, a parte comercial tem a sua visão dos seus números, a parte marketing tem a sua visão dos seus números, porque os números são os mesmos, têm lá dados, e cada um investe e tem retornos de uma forma, e depois tem outra área que é muito importante, que é a contabilística. ou seja, a administrativa financeira. Sim, consegue medir, não é? E ver as alterações que podem ser feitas por todas as áreas, pois utilizam métricas, não é? Para perceber o que é que podem ir alterando. O desafio, e nós olhamos aí, e é que é o que nós temos aqui, quando alguém olha a perspectiva contabilística, e o outro contabilística diz, estás a gastar muito dinheiro, mas não diz, o que é que tu tens de fazer? Ele quer lá saber, venha que salvar um para ele, para fazer a área. Pronto, é assim que eu vejo. Quando estás a ver o gestor, é assim, então, sou um gestor de visão de vendas, porque temos gestor operacional e gestor de vendas, também existem os dois, e tu olhas para nós, nós olhamos para nós e diz assim, mas como é assim, como é que eu vou dar a volta a isto? Eu não consigo, sou, até gosto, nós, não sei, eu e o Zé, estamos a mesma perspectiva, nós gostamos de usar, até gostamos de vender, como também gostamos da parte operacional, ok? Rapaz, mas a parte de marketing, a mim às vezes dá-me a vontade, é assim, olha, o marketing está aqui um especialista para a atividade informática. Estes informáticos têm todos aqui um especialista que conhece toda esta área. Depois tens o especialista de marketing e também de vendas, para, sei lá, para a rede, no tipo de clientes que nós temos, para o restaurante, que também é uma carência muito grande, cada vez mais assim que isso. Há tanta coisa para fazer em determinadas áreas. Até porque também no marketing e nas vendas, não é? Quem trata não tem que perceber, na realidade, todo o negócio. Eu acho que também há este medo, que é, ah, esta pessoa como faz marketing generalizado, não percebe nada do meu negócio e depois fica ali um bocadinho com receio. Não é claro que quem quer fazer esse marketing e as vendas, José, até respondendo à outra questão, vai tirar sempre um bocadinho do teu tempo, não é? Porque vai ter que pedir algumas informações, não é? Informação dos teus clientes, o que é que tu pretendes, não é? Para depois criar um plano para ajudar. Mas depois de estar montado, isso só é necessário uma vez, porque depois de estar montado, é replicar. E não é necessário o negócio em si, não é? Porque a parte do negócio em si e algumas dúvidas vem de quem trata depois das operações e dos técnicos, não de quem faz o marketing ou de quem faz as vendas. Vocês tocaram aí num ponto que a gente já está, temos falado muito nisto, que é isso mesmo. É que quando eu estou a fazer uma venda e o Sérgio é igual, quando nós somos operacionais, somos técnicos, nós estamos já a falar com o cliente e estamos a ver, se o que ele quer é possível se não é naquele software. O software A, B ou C faz aquilo que o cliente quer ou não quer. E porque só me faz sentido fazer a venda se eu tiver um produto correto para o meu cliente. Não lhe vendo gato por lebra. E dá-me a sensação que se eu puser alguém a fazer este trabalho por mim, faz-me lembrar, a gente temos uma brincadeira, às vezes, nós temos comerciais da software A, e aqui há uns anos não havia uma proximidade tanto com a parte técnica da software A, e o comercial tratava tudo. E até cada vez que a gente ligava a perguntar, pá, o software faz isto? Fazia sempre tudo. E depois, nós que íamos para a parte operacional é que nos tramávamos porque aquilo de facto não fazia ainda. E ligávamos, é pá, mas isso a gente pede e há-te fazer. era do género. Dá para tudo, vamos embora, e os técnicos que se tramam depois a seguir, é pá, se não der, logo se vê. E isto é uma preocupação que nós temos, e sei que muitos colegas nossos têm, é de adequar o produto certo, porque se o cliente quer trabalhar lotes e aquele produto não faz lotes, eu não posso estar a vender um produto que trabalha com lotes. Estás a perceber? E é isto é que me deixa aqui apreensivo como é que eu vou pôr. a Marisa a trabalhar, a JMSI a vender software específico para um cliente. Eu sei que tu me vais dizer, é, não, eu faço aquela parte inicial e eu já vejo que ele tem interesses no software e depois falas tu ou alguém da parte que tem que ser técnica, pelo menos na parte da informática, nós não estamos a vender camisas, não é? Ou garrafas de água, que toda a gente sabe o que é, é muito específico e às vezes não temos um cliente igual a outro. Nunca tens. E então, nunca temos aqui, mas, mas se tu venderes um produto que é aquilo e não há nada, venderes garrafas de água, não é? Se calhar tens que ir para outras nuances. O cliente está Mas mesmo esse, mesmo esse vai apresentar alguma objeção, não penses que não. Ah, não gosto muito desta tampa, gosto muito daquele rótulo, ok? Só estou a dar uma comparação desta só para perceber a complexidade que pode haver num software, numa implementação. O software é o mesmo para, nós temos 50 clientes e pode haver nuances diferentes a cada um deles até com o mesmo software. Ou às vezes temos que ir para outro software porque aquele tem aquela característica que este software ainda tem, mas este já tem. Isto para nós é tão importante que não estou a ver ninguém a fazer isto por nós sem ter o conhecimento que nós temos. Estás a perceber? Tenho uma questão para colocar. Quem faz essa parte das vendas, não é? Portanto, neste caso, na tua empresa, tu tens comerciais que fazem ou és tu que fazes? Eu não tenho comerciais. Ou, aliás, ou então, todos somos comerciais, todos vendemos. Porquê? Porque todos estamos no cliente, todos percebemos as dores do cliente e eu até já lhes disse a eles, foquem-se quando estão a resolver o problema não abalem logo. Olhem, olhem ao lado, olhem se o cliente tem o antivírus expirado. Nós fomos resolver uma coisa do software de faturação. Vejam se o antivírus está expirado, vejam se a máquina até poderia levar a um upgrade ou não que tem pouca memória. Então vou dar uma sugestão. Vou dar uma sugestão que eu acho que podem fazer. Imaginem que a pessoa tem empresa e quer começar portanto a ter comerciais específicos só para a venda. Ok? Então, tu podes contratar pessoas novas, não é? A ideia do Sérgio eu acho que é espetacular. Portanto, uma academia por módulos de encontro daquilo que te interessa. Porquê? Uma vez que está feito é só repetir. Ok? A pessoa entra e tem toda essa toda essa formação técnica que é a parte que tu precisas. Porquê? Porque quem trata do marketing ou quem trata da parte das vendas da conversão do lead até chegar ao teu técnico não precisa de saber a parte do teu negócio. Ok? Isso não precisa. O do marketing não vai precisar da parte técnica e quem faz a conversão do lead também não vai precisar da parte técnica. Só vai precisar da parte técnica no processo venda ou pós-venda. E aí convém se tu tiveres funcionários que eles estejam informados informados na prática sobre sobre todo o negócio. O que eu te quero fazer entender é que quem desenvolve o marketing e a conversão não precisa da parte técnica. E eu posso dizer isso por experiência própria porque inclusive já acompanhei uma empresa de informática e eu faço o plano a base de dados como é que faz os scripts eu não preciso de saber do negócio para nada. Eu preciso de saber um bocado do negócio que é para depois dar indicações. Mas depois para as reuniões para as sessões nas reuniões como é que faz o que é que tem que falar como é que trata as objeções eu não preciso de saber do negócio. Porquê? Eu preciso é que a pessoa que ligue entenda minimamente da parte técnica. Só que a questão é que até chegar lá há um grande processo para trás e esse tempo para trás é o que as pessoas não fazem e é nesse processo para trás da parte técnica que não é feito e que se perde contactos e vendas porque contactos são negócios e se não houver esses contactos para trás não há vendas. Então é rapidez há um conjunto de situações que as pessoas deixam não estão confortáveis não respondem a alguma hora deixam passar uma semana há situações que as pessoas vão desleixando e não estão seguindo. Há aqui um conjunto de fatores. As desculpas que a pessoa dá que não é real é muito caro por exemplo agora não tenho tempo para isto agora às vezes isso não é real a objeção agora exatamente há técnicas para serem utilizadas num discurso seja ele ao telefone seja em reunião para ultrapassar todas todas essas questões. Marisa e relembra-nos tu fazes essa parte do marketing e depois das vendas ou vais só à parte depois dos contactos que eu já percebi que acho que essa é que tu gostas mais ou também levantas as leads e também fazes esse trabalho de angariação explica já agora o que tu fazes normalmente eu não faço diretamente a parte do marketing porque como eu disse eu acho que cada um deve fazer a sua parte e não é algo que eu me identifique e portanto o que eu estava a dizer nós podemos aprender mas eu não quero fazer tudo eu só quero fazer aquilo que eu gosto e que posso ajudar os outros com aquilo que eu gosto portanto eu analiso a parte do marketing ou seja quando falo com alguém ou com alguma empresa eu vou ver sempre como é que está o site como é que estão as redes sociais como é que é a procura na pesquisa no Google aparece não aparece tem visibilidade não tem isso eu vou ver sempre porquê? porque isso é importante para eu depois perceber na minha parte se há leads ou não portanto eu analiso a parte do marketing e digo-te assim por exemplo ó José o teu site não está muito bom olha eu procuro pela tua empresa no Google e não aparece olha as tuas redes sociais epá a última publicação que fizeste foi em 2020 a semana ok vais analisar o histórico como é que a coisa está neste momento sim e digo-te pronto olha isto e isto e isto tem que ser melhorado tenho uma pessoa vou-te dar uma referência se tu quiseres falar com ela eu ajudo-te é isso que eu queria saber tu tens uma equipa com que trabalha tens parceiros com que trabalhas não preciso de ir agora contratar mais e agora tenho que contratar mais alguém para isto não, não eu vou logo referenciar na tua equipa ok exato referencio essa pessoa e estou por dentro ok e estou por dentro olha é melhor assim assim não assim está melhor pronto depois começa a analisar números onde é que tu estás para onde é que queres ir qual é que é o teu objetivo e vou-te fazer perguntas para te obrigar a pensar não é? porque depois vou começar a fazer perguntas vais-te ter que me dizer mediante aquilo que tu queres e depois vendo se faz sentido se não faz sentido vou traçar um plano e conforme porque mesmo nas vendas por isso é que eu disse há sempre aquela parte vão tirar um bocadinho do teu tempo obviamente porque há perguntas aqui que são que são necessárias e quem trata da venda não tem e tem que perguntar portanto depois formo um plano e uma estratégia com ações se calhar semanais não é? imagina olha a tua base de dados está preenchida não está? mostra-me os teus contactos a tua base de dados as objeções que tiveste vamos ver como é que faz os telefonemas vamos ver como é que faz as tuas reuniões como é que tratas as objeções faz-te um script de vendas e há sempre um acompanhamento contínuo e depois vamos ver a transformação aumentaste o número de clientes ou não? agora eu costumo dizer é o seguinte e eu acho que isto é muito importante que é ninguém vai fazer o trabalho pelos outros ok? ou seja eu acho que aqui há uma ajuda mas tem que haver também aquela consciência que eu tenho que fazer a minha parte e tenho aquela pessoa para me ajudar porque se eu não fizer a minha parte também nada desenvolve portanto tem que haver um compromisso entre as duas partes para o mesmo objetivo isso é o básico sem compromisso de acompanhar o processo nenhuma empresa nem nós na nossa vida particular conseguimos fazer seja o que for o relacionamento o compromisso a responsabilidade e que as coisas só podem andar é quando todos nós caminhamos neste sentido e esse é o desafio que quando as pessoas dizem que vai ter o marketing faz milagre sozinho não isto claramente não vai fazer o maior milagre que pode acontecer é o empresário decidir quando é que eu vou decidir mudar? é quando? é agora? então bora é agora no fundo o que tu vais resumir um bocadinho o que tu dizes é não é só o rumo mas cada passo que tem que ser feito as entidades ou as que têm de ser contratadas para que todo o processo marketing e vendas tenham-se um bocadinho e tenha resultados para toda a parte operacional onde a maior parte nós micro e o nosso micro classe média pequenas empresas neste momento se colocalizam que o nosso preciso empresarial é mais nesta estrutura principal a nível de empresas que existem e é essa parte que às vezes as pessoas esquecem porque eu sou o cobrador sou o financeiro sou o investidor claro não tenho que dar satisfação sempre à mesma pessoa porque o problema é isso é quem é que tu reportas ninguém te ninguém te pede para assim olha eu então quem é que tu reportas do que tu fizeste hoje a mim mesmo então e onde é que está a lista eu não fiz então não tenho que dar satisfação eu sou a mesma pessoa exatamente não é depois nem é um seguimento então tu não consegues medir não é quer tu faças quer não faças está tudo bem supostamente só que depois a longo prazo não está tudo bem não é não tens os mesmos resultados que poderias outra coisa muito importante na venda também é sempre o follow up se eu não tenho registos como é que eu depois vou fazer um follow up e isto acontece inúmeras vezes perdem-se referências por exemplo não se utiliza os contactos todos que temos nem todas as formas de contacto às vezes nem nos lembramos deles só pensamos ai agora contactos a frio Deus me livre agora ligar sim mas há outras formas de contactos não tem que ser todos a frio e há várias formas sim eu até vejo que dizer só por concluir nem sequer nós fazemos o follow up dos nossos atuais clientes há muita gente que vem de uma vez e não volta a perguntar só está à espera que ele venha lá saia da toca o próprio cliente e peça qualquer coisa e às vezes nós não temos capacidade de chegar lá e assim olha como o Zé falou agora vai aos técnicos e ele vai lá e diz assim olha eu estou a ver as necessidades você já sabe da legislação tal você já se apercebeu que tem que fazer a legislação senão não tem e não sei o que mais você já viu que agora eu vim atacar com as câmaras não sei quantas ao sistema informático lá dos aviões e não sei o que mais será que também não estamos aqui vulneráveis nesse sentido é tanta coisa já ouviu quantas pessoas agora perderam os seus dados porque não tem cópia de segurança e você tem que responder à fiscalização e é muito mais do que isso já imaginou sem ter o seu conto de corrente porque é tudo em formato digital não sabe quem deve e quem não deve já ouviu o filme diz tudo tudo isto tudo são situações que temos que é falar criar problemas ou tocar na dor para que realçar oportunidades de negócio é bem contido costumo sempre a toda a gente o ser humano às vezes as pessoas nem sabem que têm necessidades que têm e outra coisa que acontece muito também é quererem colocar tudo no marketing isto também acontece muito que agora faço aqui posts nas redes sociais e faço aqui algumas coisas e pronto já vou ter contactos e depois chega a hora não se consegue converter aquela empresa é uma porcaria porque disse-me que fazia isto e aquilo e os contactos não valem nada pronto isto tem que estar tudo em sinergia não pode ser nada isolado muito bem meus amigos estamos a chegar aqui ao fim Sérgio uma chata a fechar não nós temos as chatas é os tempos certos não é não prolongados isto foi uma parte 2 foi a nossa parte 2 que não viu a primeira vez primeiro e demos aqui continuidade e Marisa quem te pode encontrar pode só repetir para quem quiser então se quiserem podem mandar um e-mail podem mandar e-mail para geral arroba marisa-ferrera.pt ou então podem também ir ao site www.marisa-ferrera.pt muito bem e também tem o número de telefone mas se calhar depois colocas na descrição os contactos nos redes sociais nos youtubers onde temos o podcast essas coisas todas que as pessoas podem consultar nós e o Zé Madeira ficamos aqui muito em breve com novidades vamos lançar para quem quer saber mais do nosso trabalho porque é que nós fazemos os podcasts com pessoas com este peso com este valor porque são pessoas que trabalham de alguma forma connosco como nós então uma forma como a Marisa disse indicámos para que no fundo os nossos clientes o vosso sucesso ou o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso e nós todos juntos conseguimos ir mais longe e o Zé e nós muito em breve vamos aí fazer algumas pequenas mudanças de melhoramento do nosso trabalho porque este trabalho que fazemos com estas pessoas que nós entrevistamos são muito além de só simples entrevistas nos tocam o coração já nos mexeram já tocaram tanta coisa já nos fizeram mexer e tu o Zé verdade? verdade Marisa obrigadíssimo obrigado eu no precisão estou sempre aqui disponível sim nós vamos aumentar juntos crescer mudar este país para o sentido melhor que ele tem não é certo que os outros sejam o nosso país porque infelizmente o melhor muitas vezes é exportado e fica o que não é assim tão bom obrigado a todos até a próxima beijinhos a todos obrigado a todos obrigado agradecemos a vossa presença e assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Simplificar Negócios lembra-te que estamos aqui para te ajudar nesta jornada se gostaste do que eu viste partilha este episódio eu sou o Sérgio Cerveiro e eu sou o José Madeira vamos continuar a simplificar os desafios do mundo dos negócios um passo de cada vez obrigado por nos acompanhares não percas o próximo episódio tchau